Hoje eu senti saudade de você, menina Quanto tempo a gente não se vê Sem pouca coisa do que está acontecendo Lembrei de nós e de nossos momentos Da nossa música, dos nossos risos Do nosso jeito Quando eu saia para quem vai me amando Já se me alcançou Já se me alcançou Já se me alcançou Senta aí, quando eu moro, me nasci de mim Quando a mão não se acaba assim Vento, espuma, só vindo Já se me alcançou Já se me alcançou Música Música Música